Salve, salve galera, hoje é domingão, dia 5 de novembro. Eu, Carlos Sá, estou aqui, ó, na São Paulo, paraquedismo, e tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está aí no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, Letícia, tudo bem, mulher? Fala bonitinho, tem essa ideia maluca de se jogar lá de cima. Você que é a doida da história, então, na turma? E aí, papai, mas eu não sou muito doida, não foi nem a contabilidade malinha. Ah, não? Eu vou te falar a verdade, não sei se quem foi a ideia, mas foi a melhor ideia que vocês teve. Foi um negócio que é bom demais, né, cara? Melhor que pizza. Tá tranquila? E você? E você? Que bom que ninguém é mentiroso aqui, né? Isso já é bom. Então, é o seguinte, vou dar um conselho para vocês. Chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser, tá bom? O importante é que vocês fingem o que está gostando para ficar legal na foto. Tá combinado? Beleza? É isso aí, tá muito apertado aí, jovem? Não. Isso é uma coisa que você é meio do susto, tá? Você pode namorar uma semana, você não tem filho. Aí depois eu não garanto mais. Beleza? Vamos ver quem está mais nervoso aí, coloca a mão assim. Não está tremendo mais. Caraca, que tremendeiro é essa aí, gente? Isso aí não, isso aí não. Bora lá, bora lá? Bora lá, galera. Valeu! Não está tremendo mais. Não está tremendo mais. E aí, mulher, está curtindo o passeio? A filha está boa essa altura aí, né? Está boa já? Está esperando o visual, está bonita aí? Está lindo. Está o seguinte, olha, vai curtindo o visual aí, daqui a pouco eu preciso adicionar tudo o que a gente está, beleza? A próxima vez que eu ligar essa câmera aqui, olha, vou lá fora esperando, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, mulher, curtiu? Muito. Andou pesado, toca aí, tá bem? Parabéns pelo salto. Valeu, parabéns pelo salto, pela coragem, pela escolha da escola. Valeu, Brisa. Você já faz criança maluca, sai do sofá e vem pra cá. E aí, menina, como perdeu? São Paulo, paraquitismo. São Paulo, paraquitismo, vamos lá. Primeira passageira do dia, Letícia. E aí? E aí, beleza, Letícia, como é que tá? Ansiosa? Primeiro salto? Tá toda presa, amarradona. Quem é que veio soltar com você hoje? Minha negativa, que é meu cunhado, Brisa. Aê, beleza. Bora lá, então? Eu sou o Brisa, vou levar Letícia, a volta de paraqueles, na São Paulo, paraquitismo. Vamos voar, então bora pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 It's Friday I'm burning like a fire gun Wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love Waiting for love To come around Amazing it's time to get here 300 물어� 2 60 S autant 68 Música A metade do caminho Vamos prestar tudo em Pontal do Berriga Do Berriga Música 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí menina Como foi a aventura? Muito Curtiu? Na barriga máximo Toca aqui? Muito obrigada Parabéns pelo salto Nota 10 E o primeiro dela Irado Valeu Tchau 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 Tchau